Fashion and Style, Inspiration, Law, People, George Roberts Talks, George Talks, George Roberts Talks. Está no ar o programa George Roberts Talks, realização Image for You Productions. Hoje eu entrevisto uma modelo influenciadora digital, é isso aí, ela veio do Brasil. Prazer de falar com essa menina linda, esbanja beleza e deixando a sua marca por onde passa. Eu falo hoje com Mariana Pontes. Mariana, muito obrigado por participar do nosso programa hoje, é um prazer estar de frente com você. Bom, hoje a gente tem a oportunidade de contar um pouco mais da sua história, né? Você mora no Brasil, mas a sua mãe mora aqui também nos Estados Unidos, né? Essa sua visita, assim, repentina. E aí surgiu essa entrevista com essa menina que é uma influenciadora digital e está fazendo o maior sucesso como modelo. É isso aí, né? Os flashes estão te perseguindo por aí e você está fechando aí contratos internacionais. Bom, conta um pouquinho pra gente, né? Quando você era mais jovem, já sabia que queria começar a estudar Direito, que queria ser uma futura advogada? Não, essa vontade veio mais no ensino médio, assim. Porque a minha primeira opção era a história, né? Totalmente diferente. Mas aí eu procurei, fui saber, no ensino médio você procura saber mais sobre mercado de trabalho e tal. E o Direito me chamou muita atenção, por ser uma área muito abrangente e que tem muitas possibilidades, né? Muitas áreas. Agora, você teve influência de alguém ou não? Não, eu acho que foi mais dessa pesquisa mesmo, de mercado de trabalho, de áreas, de ramos de Direito. Porque ele, como eu disse, é muito abrangente, né? Agora, você é uma mulher que chama muita atenção, né? O mercado da moda, né? A área, assim, de modelo. Quando que você decidiu enfrentar aí uma futura carreira de modelo? Então, na verdade, eu não decidi. Aconteceu, né? Uns amigos, eles estavam com uma marca de roupas, eles queriam divulgar, né? Queriam uma modelo. E eles falaram, pô, Mari, faz pra gente. E aí, eu falei, fiquei meio assim, não sei, porque eu fazia Direito, uma coisa nada a ver, assim, com a moda, né? E aí, eu comecei a tirar as fotos, gostei, me senti super à vontade. Eles também gostaram do trabalho. E aí, com essa questão de rede social, eu postei e acabaram aparecendo outros trabalhos. As pessoas viram, gostaram, se interessaram. E começaram a fazer contato comigo, mas dessa área. E aí, foi... Foi crescendo. Foi fluindo. Foi fluindo. Agora, é engraçado, né? Que você também é influenciadora digital, né? Como que aconteceu esse trabalho de influenciadora digital? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente, eles não têm noção o que é ser uma influenciadora digital. Fala um pouquinho disso pra mim. Então, eu, assim, sou muito aberta no meu dia a dia, assim, postando, né? Nas postagens. Eu conto muito sobre a minha rotina. E acabou que, assim, as pessoas acabaram começando a interagir comigo. E aí, surge realmente essa influência, né? Que a gente tem nas nossas redes sociais sobre as pessoas. E é muito legal, porque elas interagem. Elas perguntam como eu faço, aonde eu comprei tal roupa, aonde eu estou malhando, aonde eu tô, que suplemento eu tô tomando, entendeu? E a gente acaba fazendo, tendo esse acesso ao público, que é muito legal. Agora, você acaba também, né, criando opiniões, né, em cima disso, né? Porque as outras mulheres, né, as invejosas, eu não sei como é que a gente pode dizer, né? Pergunta porque, de repente, quer copiar alguma coisa que você faz ou está, né, com essa beleza aqui. Eu acho que a beleza é uma coisa de momento, né? Então, assim, é pra você, né? Essa beleza física vale mais do que essa beleza interior. E fala um pouquinho disso pra mim. Eu acho que a beleza física é um resultado do seu dia a dia, assim, muito mais da saúde. Porque eu sempre procuro estar bem comigo mesma, sabe? Por dentro e por fora. Então, eu faço os exercícios que eu faço, as dietas, as, sabe? É mais pra minha saúde, é mais pra eu me sentir bem comigo mesma. Mas eu acho que isso acaba refletindo um pouco na imagem e no, como posso dizer, na influência com as outras pessoas, né? Porque muita gente fala, ah, ela fez um... Ela tá fazendo a dieta, tá malhando, tá? E tô vendo ela bem. E aí acabam querendo fazer e copiando. Muito legal, né? Interessante, né? Como hoje a tecnologia, né? Liga, conecta, né? Uma pessoa com a outra. E isso aí faz crescer. Qual foi o mecanismo que você usou na área da internet pra começar a chamar mais atenção em relação à sua vida? Foi o Facebook? Foi o Instagram? Foi de que forma? É, eu comecei com o Facebook. Mas eu acho que realmente tudo começou a crescer um pouquinho mais com o Instagram. Porque hoje em dia eu acho que é... Que as pessoas usam mais, né? Essa rede social. E tem mais facilidades também, a questão dos stories. Você tá podendo postar o tempo todo a sua vida em tempo real. Né? Eu acho que foi pelo Instagram. Hoje pra você, né? Você segue a moda ou você tem um estilo próprio? Eu procuro sempre tá por dentro, né? Do que é a tendência, do que as pessoas estão usando. Sigo sites de moda, Instagram de blogueiras, outras influenciadoras digitais. Mas eu não sou muito de... Porque é moda, eu tenho que usar. Entendeu? Eu acabo pegando uma influência aqui e monto o meu próprio estilo. Eu uso o que eu me sinto bem. Entendeu? Eu não uso uma coisa que é moda sem me sentir bem. Então você deixa de repente assim. Algumas coisas que estão na moda, nem tudo aquilo você vai aderir. Não, nem tudo eu uso no meu dia a dia. Às vezes eu acho até bonito, mas não me sinto bem. Às vezes a gente acha bonito no outro, né? Mas a gente não se sente realmente, né? Bem, é isso aí. É um confronto que existe entre a moda e o estilo. Pra quem está nos assistindo, é muito bom a gente frisar que é diferente. A moda é algo que todos os dias cresce, né? Eles trazem um sapato diferente, um jeans diferente. Entenderem um pouquinho do que é estar na moda e ter um estilo próprio, né? Tem pessoas que amam jeans, andam jeans todo dia. É um estilo que a pessoa adere pra vida dela. Tem pessoas que gostam de estar todo dia bem arrumado, né? De suit, gravata. É um estilo também. Então, assim, mais moda em relação a cores, né? Tem muita gente que também segue isso e não fica bem. Acaba, podemos dizer que acaba caindo no ridículo, não é verdade? Pode adaptar a moda ao seu estilo próprio, né? Você vai mudando também. Às vezes a pessoa gosta de gravata, pega a cor que está na moda e usa gravata. É verdade. Mariana, fala um pouquinho pra gente da diferença, né? De uma blogueira e de uma influenciadora digital. Então, é opinião minha. Eu considero que a blogueira é uma influenciadora digital, né? Mas a influenciadora digital não necessariamente é uma blogueira. A blogueira, ela segue um ramo específico. Exemplo, a blogueira de moda. Ela mostra tendências, ela procura mostrar o que está em alta para as pessoas. E assim, ela acaba influenciando o estilo das pessoas. Uma influenciadora digital, ela passa muito do dia a dia, né? Seu corpo, como ela cuida do seu físico, da qualidade de vida. Enfim, ela mostra uma coisa muito mais pessoal dela. E assim, ela acaba mudando a opinião das pessoas. E fazendo com que as pessoas passem, talvez, a ter os mesmos costumes. As mesmas manias. Enfim, o mesmo estilo de vida do que ela. Hoje, pra você, né? Com tanta gente. A internet está pra todo mundo. Você não acha que se expõe demais como influenciadora digital? É uma exposição boa, assim. Porque é o meu dia a dia. Eu não escondo nada. É uma coisa natural. Então, eu acho... Não acho que isso traga algum negativo. Eu só vejo como um ponto positivo, assim. Essa exposição. Acho legal ter acesso a pessoas que talvez eu não conheço pessoalmente. Mas que interagem comigo e acabam virando minhas amigas por rede social. O legal é que você realmente sabe até onde você tem que ir, né? Como influenciadora digital. Porque a gente vê tanta coisa hoje em dia na internet que é assustador. Não é isso? É assustador. E a gente nunca sabe quem são as pessoas que estão nos assistindo. Que entram em contato com a gente. Por contatos, né? Você acabou fechando aí um trabalho hiper legal, né? Com uma marca da Califórnia. Agora você está aqui nos Estados Unidos, né? Veio para aproveitar mais e visitar sua mãe também. A experiência, né? Porque você sempre está fazendo ponte aérea. É entre Brasil e Estados Unidos direto, né? Como é que é isso para você? Ah, é muito bom, né? Agora, por exemplo, eu fugi do calor, né? Dá absurdo de lá. Vim para o frio. É sempre muito bom estar viajando, conhecendo pessoas novas. Fechando contratos diferentes, né? Com pessoas de outros países. Vindo visitar a minha mãe. Vindo na saudade. É isso, né? Mariana, para quem quiser entrar em contato com você, né? Como é que eles fazem? Então, eu posto sobre o meu dia a dia, né? Muito no Instagram. Meu Instagram é arroba mariasifontes. Então, as minhas fotos, meus vídeos. Está tudo lá. Todo dia tem coisa nova. Está tudo lá. Bom, gente. Agora chegou a hora do nosso bate-bola. Bom, a Mariana não estava esperando por essa, tá bom? Mariana, vou te pegar de surpresa agora, hein? Eu falo uma palavra e você fala para mim o que vier na sua cabeça. Vamos ver se ela é boa nisso. Vamos lá. Um lugar. Rio de Janeiro. Uma pessoa. Minha mãe. Um nome. Deus. Um livro. Os únicos que eu consigo ler agora no final de faculdade que são os de direito. Um momento. Esse agora, minha primeira entrevista internacional. Quem é a Mariana? Olha, a Mariana é uma pessoa muito extrovertida, muito sincera, muito estressada, mimada também. Cheia de qualidades e efeitos. A Mariana é uma balança, assim. Não dá muito para prever o que vai acontecer. O que você diria hoje, né? Para essas pessoas que te seguem, que estão assistindo a nossa entrevista, que vão estar te assistindo, né? O que você diria para essas pessoas de hoje? Eu diria que tudo o que eu tento passar para vocês é algo muito natural, assim. Se vocês me saem e gostam do que eu posto, é tipo, obrigada, sabe? Pelo reconhecimento do trabalho. Eu adoro interagir com vocês. E é isso. Eu vou agradecer mesmo. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa. O programa George Roberts Talks foi criado para falar com pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, né? São pessoas que diariamente estão colocando lá alguma coisa na internet e vocês têm a possibilidade de seguir, têm a possibilidade de conversar, interagir. Não há nada melhor na nossa vida do que ser útil para alguém, não é isso, Mariana? E fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a intenção do nosso programa. Eu quero agradecer, Mariana, a você pela participação. Que você tenha muito sucesso e continue, assim, brilhando por onde você passar, tá bom? É, assim, em nome da minha equipe, é o que eu posso desejar a você. E é isso, que você continue brilhando. E para você, que sempre está nos acompanhando, muito obrigado e te vejo em breve. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.